Olá amigos, eu, ex-vereador Batoré, venho aqui através desse vídeo pedir seu voto, seu apoio para o nosso deputado estadual Delino Falador. Um deputado presente, que promete e cumpre, tem compromisso não só com o nosso município, para com todo o estado de Rondônia. E não é diferente para o nosso município, porque enquanto vereador, presidente da Câmara, tive o privilégio de ser parceiro e sou parceiro do deputado Delino, o qual que nos ajudou com várias emendas, 150 mil para a recuperação da linha C10 e linha C25, 85 mil para o Jardim Verde Vida, ar-condicionado para três escolas, Maria de Abreu Brianco, Cresce São Francisco de Assis e Justinho Luiz Roncone, 40 mil para uma sala de informática na 22 de abril, uma banda fanfarra no valor de 22 mil para 22 de abril, tem uma bobcat no valor de 130 mil, tubo árbitro no valor de 150 mil, esses são várias emendas que o deputado destinou em meu nome, vereador Batoré, mas o que mais me chama atenção no deputado é a sua vida pública. Em 42 anos de vida pública, não tem nenhuma mancha em seu nome. Deputado, estamos juntos, pedindo o apoio para o deputado 44.500, Adelino Falador.